Vamos apresentar a Fit Laser Kit Básico, que vai com a máquina, que faz o corte auto-selante e tem entrada futura para a caneta vazadora. E também vai com o kit fuchico, que é composto do alicate e das argolinhas para modelar o fuchico, em cinco tamanhos diferentes. Você pode fazer o fuchico tradicional e pompons e miolos de flores, frutas com ele. A pinça de pressão, você une dois tecidos, evitando pequenas costuras. Você faz também o início de uma flor com enrolador de miolo. Vou te apresentar alguns produtos que fizemos. Os fuchicos, qualquer tecido sintético, aí o fuchico miúdo, pequeno, você faz com pompom, você faz o rostinho. O fuchico maior fez a sainha, o sapatinho, tudo feito aí na Fit Laser. E também esse palhacinho, que faz o fuchico e o rostinho com revestimento. Você faz a rosa e pode fazer uma base também de fuchico, para fazer até uma festa. Você pode revestir sabonete, fazer pequenas rosas e as folhas também, aí na Fit Laser. Você pode emendar onde que teria costura, vai fazer o rechear e fazer flores, moranguinhos. Você pode revestir tampinhas de garrafa, fazendo reciclagem. Nesse caso, eu fiz um exemplo de uma árvorezinha, com uma florzinha no meio. E você pode fazer vários outros motivos, não é? Você pode emendar com a pinça de pressão, a fita dobrada, fazendo um anel para fazer lá, a sua porta guardanapo. O lacinho também, você pode fazer o nozinho. Foi todo feito aí na Fit Laser. Você pode fazer dobraduras rosas de fita e a folha também, com motivo pet. Aí você tem uma rosa com a folhinha de fuchico pétala, folha, né? Ela assim, você fecha, um nozinho. Pode fazer com fuchico, você vai emendar pelo miolo e fazer essa florzinha, que chama flor de fuchico balão. Esse recheado, com o recheado igual eu fiz do rostinho, eu faço também abobrinha. Com o motivo da pétala, eu fiz a folha e a pétala, gravatinhas, laços, sobrepostos, flor de fita, moranguinho, costurado com a pinça. Eu posso revestir contas, né? Isopor, tá criando flores. Aí eu tenho a flor, com fuchico pipoca no meio, flor de fita. É uma enormidade de coisas que você pode fazer. Temos ainda uma coleção bem grande de moldes, projetos prontos para você recortar, já sai sem desfiado no contorno, que você pode ir adquirindo de acordo com a sua necessidade. Com essa flor de fuchico balão, a gente fez essa topiaria. Adquira a sua, pegue informação, utiliza nossas redes sociais e você tem direito a acesso à área prêmio. A área prêmio fitilégia te dá muitas dicas, muitas ideias.